O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, anunciou agora à noite que o quadro clínico do presidente Jair Bolsonaro evoluiu muito bem e por isso ele vai sim viajar à Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Bolsonaro passou por uma cirurgia há 10 dias para a correção de uma hérnia no abdômen, já está em Brasília e o discurso do presidente no encontro das Nações Unidas está marcado para o dia 24 de setembro.